GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Alô, meu amigo Rivaldo. Alô, meu amigo DJ Anderson Rodrigues. Vamos embora, bebê. Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu, eu dei um beijo nela e ninguém nos viu. Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu, eu dei um beijo nela e ninguém não viu, ninguém não viu, ninguém não viu. Quando a janela abriu. Abraçado com meu pé, entrando no salão, eu dei um beijo nela e beijinho bom. Abraçado com meu pé, entrando no salão, eu dei um beijo nela e beijinho bom. É bom, é bom, é bom, é bom. Mais um beijinho no salão. Entrando pra casa dentro, paramos na cozinha, eu dei um beijo nela, ela é bonitinha. Entrando pra casa dentro, paramos na cozinha, eu dei um beijo nela, ela é bonitinha, é bonitinha, é uma gracinha. Nós beijamos na cozinha. De pedido meu benzinho, a janela fechou. Foi embora chorar, meu amor chorou, 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 chorou demais. Me beijinho bom. Me beijinho bom. Vamos embora, simbora. RS gravações, gravando 100% ao IVA. Somos um do outro, assim sempre será. Nosso amor eterno, como o céu e o mar. Só do amanhecer, eu e você, noite e lua. Só do amanhecer, eu e você, noite e lua. Aô, negócio bom demais, hein? Como brilha o sol, no azul sem fim. Como um farol, na escuridão surge. Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim. Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim. Voarei no céu. Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou. Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou. Somente tudo, tudo eu te dou. Reizinho dos teclados. Reizinho dos teclados. Operador Batidão. Reizinho dos teclados. Reizinho dos teclados. Reizinho dos teclados. Doeu, ou se doeu Em casa agora eu tô doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e nem oi dei pra trás Mais um começo de noite Me adaptando com essa nova rotina Já falei pro coração Mexer com isso não Esqueça essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto que eu me encosto Em um vasinho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu e o copo Doeu, ou se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu, ou se doeu Em casa agora eu tô doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e nem oi doeu Doeu, ou se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu, ou se doeu E cada gole foi doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e nem oi dei pra trás Reizinho dos teclados Reizinho dos teclados Operador Maquinão Falando de amor Vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Você já percebeu Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Qualquer coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Ela virou Ela virou Pirou Ela virou Ela virou E me virou Porque Eu faço Do jeito Bem gostosinho Alô meu amigo Além do show Vamos embora Menino Sou um bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é esse Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto pra amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher virar Ela virou Virou Ela virou E me virou Porque Eu faço Do jeito Bem gostosinho Ela virou Virou Ela virou E me virou Porque Eu faço Do jeito Bem gostosinho Sou um bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é esse Esse gruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto pra amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher virar Ela virou Virou Ela virou E me virou Porque Eu faço Do jeito Bem gostosinho Ela virou Virou Ela virou E me virou Porque Eu faço Do jeito Bem gostosinho Vamos embora Solapada Solapada de forró Alô Ednei Muniz Alô Hermesuliana Vamos embora E olha Diferente Me abraça E não sente O seu calor Sozinho Então me sinto Seu jeito Me ferindo O coração Eu perdendo Eu perdendo A razão Você Pega a página De um livro Não vou Te esquecer Assim morre Outra vez Meu coração Nessa estrada Nessa estrada Onde eu Caminho Só E o céu Que se abriu Pra gente Se amar Vem com o cinza De repente Se escondeu De nós Onde a gente Se perdeu Eu queria Tanto achar E me lembrar Eu só queria Te amar Não, não vale a pena Me deu amor Que pena Não posso não Não consigo não Quero nossas vidas De volta A alegria Que soltou Das minhas mãos Você Pega a página De um livro Não Vou Te esquecer Assim morre Outra vez Meu coração Nessa estrada Onde eu Caminho Só E o céu Que se abriu Pra gente Se amar Vem com o cinza De repente Se escondeu De nós Onde a gente Se perdeu Eu queria Tanto achar E me lembrar Eu só queria Te amar E me lembrar Eu só queria Te amar Fazer o que Se eu tenho Mesmo É culpa No cartório Ela Ela descobriu Não deixou Barato E ela Tem O amor Pro Juntou As conversinhas Os esqueminhas A saídinha Mensagem De montou Celular Que não sai Da mão Virou Um Problemão Fala Comigo Bebê Se não Eu vou Ligar Ligar Até me Atender Fala Comigo Bebê E se me Broquear Eu vou Ligar De outro DDD Fala Comigo Bebê Se não Eu vou Ligar Ligar Até me Atender Fala Comigo Bebê E se me Broquear Eu vou Ligar De outro DDD Vamos embora menino Fala Comigo Bebê Fazer o que Se eu tenho Mesmo É culpa No cartório E ela Descobriu E não Deixou Barato E ela Tem O Amor Pró Juntou As conversinhas Os esqueminhas A Saidinha Mensagem De Motão Celular Que não Sai Da mão Virou Um Problemão Fala Comigo Bebê Se não Eu vou Ligar Ligar Até me Atender Fala Comigo Bebê E se me Broquear Eu vou Ligar De outro DDD Fala Comigo Bebê Se não Eu vou Ligar Ligar Até me Atender Fala Comigo Bebê E se me Broquear Eu vou Ligar De outro DDD Ligar 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 Anda de carrão, tem casa de praia, viaja de avião, toma vinho com as gatas, cartão sem limites estourado no Instagram Pode ter quem gosta, mas eu não sou fã Pra saber a verdade, deixei eu aqui mesmo, com meu jeito, maturo, sotaque, beijiro Tem que não gostar, mas eu sou assim, moro no interior, sou matuto, raiz, não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto, mentela, sou matuto de verdade, não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto, mentela, sou matuto de verdade, não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto, mentela, sou matuto de verdade E todo mundo sabe, não sou matuto, mentela, sou matuto de verdade Vambora Barraçar E é no volume 3 Anda de carrão, tem casa de praia, viaja de avião, toma vinho com as gatas Eu venho com as gatas, cartão sem limites estourado no Instagram Pode ter quem gosta, mas eu não sou fã Pra saber a verdade, deixei eu aqui mesmo, com meu jeito, matuto, sotaque, beijiro Tem que não gostar, mas eu sou assim, moro no interior, sou matuto, raiz, não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto, mentela, sou matuto de verdade, não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto, mentela, sou matuto de verdade, não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto, mentela, sou matuto de verdade, não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto, mentela, sou matuto de verdade Vamos vambora, R.S. Gravações, gravando ao vivo, hein? Aô, negócio bom! Alô, Marzinho, e essa é pra você tomar cachaça, meu irmão Vamos vambora! Alô, Marzinho, e essa é pra você tomar cachaça, meu irmão Meu bem, vestão melhor que tiver pra vestir Tote os cabelos e vamos por aí E eu quero apresentar a multidão Meu bem, acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Meu bem, és para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem, acho que posso lhe chamar assim Os tantas noites que passei aqui Te amei não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em suas mãos Não será mais Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Aô, negócio bom E essa é bem enxodada, viu Falando de amor Vamos embora, simbora Vê seu coração de pedra vira algodão E o seu orgulho se joga no chão No momento é que você me diz adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou Vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar o papel de divórcio Florando, florando, meu amor De volta Vamos embora, simbora Felizinho dos teclados Vê a nova partida Você se jogou no mar Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou Vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar o papel de divórcio Florando, florando, meu amor De volta Olha ela aí Eu volto no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar o papel de divórcio Florando, florando, meu amor De volta Quem sabe dança Quem não sabe Faz igual eu Só balança Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar seu vitório e já não sinto saudade Dero curtida Dero vontade de te ver De beijar e sua boca dormir De cojinha sem roupa fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar seu vitório e já não sinto saudade Dero curtida Dero vontade de te ver De beijar e sua boca dormir De cojinha sem roupa fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei E eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Reizinho dos teclados Opera a nomadidão A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura diamante Pergunte onde estou com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O ramo assim desapegado O ramo assim desapego A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura diamante Pergunte onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O ramo assim desapegado O ramo assim desapego A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura diamante Pergunte onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O ramo assim desapego É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O ramo assim desapegado A gente conversa sem outras palavras Top do olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura diamante Pergunte onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O ramo assim desapegado O ramo assim desapego O ramo assim desapego Vamos embora, simbora Reis dos Pé 4 E é no volume 3 100% ao vivo, hein? A um de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos E algum deles proibidos de você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou E eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos E até nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô E eu não desvia, mas confesso Eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marreto tá morrendo Que saudade, amor Vamos embora, vamos embora Quem sabe dança, quem não sabe Faz igual eu, hein? Só balança De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos E até nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não desvia, mas confesso Estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marreto tá morrendo De saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Eu não desvia, mas confesso Estou Saudade da minha pequena eu tô Eu não desvia, mas confesso Alô, Thiaguinho E essa é pra você, meu irmão E essa fala de arroz mesmo, hein? Teu amor é impossível Tô até eu te beijar Teu corpo é inacessível Tô até eu te tocar Não acredito em derrota Sou um cara temoso demais Se seu coração abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposto na minha vida Como no ar no mundo Um cara que te ama De amor tão profundo E queira tanto ter você Eu não desisto nunca Do amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Falando de amor Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposto na minha vida Como no ar no mundo Um cara que te ama De amor tão profundo E queira tanto ter você Eu não desisto nunca Do amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você E essa música Eu ofereço Pra toda galera que curte o resumo dos teclados Vamos embora Por onde estou andando Que não quer mais viver No mesmo lugar Espere por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Ah, 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 ah Por onde estou a anda que não quer mais me ver No mesmo lugar, espere por você Eu te acompanho onde quer que vá Me bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de patadinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de patadinho quando você precisar Valeu, RS, gravações Reizinho dos teclados Opera no batidão